Olá, está começando mais um Minas Rural. Muito obrigada pela sua companhia. Se você é novo aqui no canal, já te peço a gentileza. Aproveita, se inscreve, curte, compartilha com os amigos e deixe um comentário que a gente quer saber a opinião de vocês. Mas vamos lá saber quais são os destaques do programa de hoje. O produtor de Virgínia, na Mantiqueira de Minas, conserva modo tradicional de fazer o queijo e já é a quarta geração queijeira na família. Emater está com inscrições abertas para três concursos estaduais. Queijos artesanais, café, além de cachaça de alambique e água ardente mineiras. E na receita temos nhoque de baroa com ragu de linguiça. Bom demais da conta. Virgínia, no sul de Minas, foi o último município, agora em junho, recentemente, a integrar a região caracterizada como produtora de queijo artesanal típico da Mantiqueira de Minas. A portaria que incluiu o município e reconheceu também o seu modo de fazer tradicional foi lançada na última Expo Queijo pelo governo de Minas. Eu e o repórter Marcelo Magalhães estivemos lá em Virgínia conhecendo alguns produtores e a gente vai contar agora a história do Rafael e da Patrícia, que mantém o modo tradicional e já são a quarta geração queijeira na família. Aqui é a foto mais antiga que a gente tem. Isso aqui antigamente era um chiqueiro, né? Aqui sempre criou o porco, porque fez queijo, né? E essa aqui é a casa antiga, onde a gente está agora. A casa aqui foi reformada. Esse é o Rafael, como ele gosta de dizer, um produtor de queijo raiz. Raiz porque ele tem no sangue a tradição queijeira. Foi o seu bisavô que desbravou essas terras e construiu as bases dessa estrutura que até hoje produz queijo de forma artesanal na Fazenda Venda Velha, em Virgínia, no sul de Minas, nas belas terras altas da Mantiqueira. Ele é a quarta geração a seguir com esse legado e gosta de manter a tradição familiar no modo de fazer o queijo artesanal típico dessa região. O meu avô veio pra cá, comprando um pedaço de terra aqui e começou a tirar leite. E antigamente era mais difícil você entregar o leite do que hoje. Hoje é bem mais fácil. Aí eles decidiam fazer o queijo pra não perder a produção, porque não era todo dia que um caminhão de leite vinha buscar o produto. Então, mas isso no meu bisavô, na verdade, meu avô continuou, porque já tinha fábrica e ele continuou fazendo. Aí eu vi que o negócio tava melhor do que vender o leite, porque produção pequena, quando a produção é maior, ganha por volume, né? E pra produzir queijo você ganha no valor. E aí meu avô continuou fazendo, e eu sou de Taubaté, e meu pai vinha, pegava queijo e vendia lá em Taubaté. E isso foi motivando a gente a querer produzir também, continuar a produção dele, porque além do mais ele fez uma freguesia bem grande de queijo, né? Embora tivesse interesse em um dia continuar o legado do bisavô, assumir a produção de queijo da família, o Rafael era de Taubaté, em São Paulo. Tinha outra profissão, engenheiro mecânico, uma outra vida, bem mais urbana. Mas acabou entrando de cabeça no negócio meio assim de supetão. Um dia, um funcionário da fazenda decidiu abandonar o posto. E produção de queijo, sabe como é? Não pode falhar. As vacas dão leite todos os dias. Então, todos os dias, é preciso fazer a ordenha e processar o leite. Ele, que já gostava de tudo isso, já tinha até mesmo feito alguns cursos para entender mais da produção, entrou então de cabeça. A produção de queijo comigo, começando a produzir, foi meio que se caiu no meu colo. O funcionário, de um dia para o outro, resolveu não vir mais. Aí que eu fui mesmo, aí que eu virei queijeiro. Antes eu só auxiliava ele, aí depois, até hoje. Ele conta isso com alegria, afinal tudo se encaixava. A companheira, a Patrícia, também não titubeou. Aceitou o desafio de abandonar a vida na cidade e encarar a rotina na roça, a vida raiz. Aí quando o funcionário saiu, ele falou, agora é nós dois. Você topa? Eu falei, ué, eu topo, estou aqui para crescer, né, com você e a família. E agora é nós dois. A gente só não tem funcionário na fábrica. É bem artesanal e familiar mesmo, só nós dois na fábrica. O Rafael e a Patrícia têm um casal de filhos. O mais velho, o Lucas, já está na faculdade de agronomia e estuda, convicto, que irá voltar para agregar no negócio da família. A mais nova ainda é pré-adolescente, mas se depender dos pais... A menina ainda não sei o que vai ser, não. Eu incentivo ela a ficar, porque eu acho que é bonito isso, a família tocar uma produção e a gente ganha junto, né. Se você pode pagar um empregado, porque você não pode ter dentro da sua casa. Não precisa ter um empregado de fora, você tem dentro de casa. E ele vai receber até melhor do que como se fosse um empregado mesmo, porque está tudo junto, né. Fora que conseguir ajudantes, mão de obra, tem sido cada vez mais difícil. Manter as coisas em família acaba sendo muitas vezes a única opção. O processo de fazer o queijo é trabalhoso. Logo após a ordenha, o leite vai direto para a fábrica. Do filtro, vai para o tanque, onde será aquecido com coagulante e o sorofermento. Em cerca de 40 minutos a uma hora, já se pode quebrar a massa. A temperatura sobe a cerca de 45 graus para cozinhar o leite. Quando dá o ponto, a massa vai para a forma. Só no dia seguinte o queijo sai da prensa e vai para a salga em Salmoura. E depois passa pela maturação. Embora se intitule um produtor raiz, o Rafael não deixa de acompanhar as inovações tecnológicas para melhorar sempre a qualidade. Tem todo um cuidado com os insumos, os utensílios usados na fabricação do queijo. Mas se reserva apenas alguns mimos mais tradicionais para manter a conexão com essa história. Os produtos utilizados antigamente eram diferentes de hoje. Antigamente uma mesa não existia de inox, era de madeira. Hoje tem que ser por questão de higiene, tem que ser tudo de inox. A única coisa que eu tenho até hoje, que era de antigamente, é o agitador que é de madeira. Ele vai ser um troféu que eu vou ter depois. Esse é o meu exemplo do que fez a fazenda produzir. E tem outras coisas que o Rafael também faz muita questão. Além de preservar a tradição e as memórias da fazenda. A principal é de ter uma propriedade sustentável, ambientalmente correta. Isso também é legado familiar. Quase toda a energia que eles consomem, por exemplo, é gerada na própria fazenda, numa micro hidrelétrica, que está lá desde a época dos seus antepassados. A gente tem uma usina hidrelétrica, que já é antiga, e eu revivi ela, reformei. E estamos finalizando a reforma dela. A gente produz milho aqui, que é para a ração, é tudo produzido aqui. Tem a intenção de plantar soja também. E desde quando eu vim para cá, eu queria plantar soja, fazer a extração do óleo para o combustível do trator, fazer o biocombustível. E dessa extração do biocombustível, sai a ração do farelo de soja, que entra para a ração do gato. Então seria quase tudo produzido aqui. Ela seria quase autossustentável, né? No caso do sal, a polpa, essas coisas, eu ainda teria que comprar. Mas a despesa ia ser bem menor, né? E você está buscando... Estou caminhando para isso. Caminhando para isso. A gente tem uma churumeira, a gente tem vontade de fazer um biodigestor também, né? Para, além de ecológico, ainda ajuda na... É um combustível também, né? No biodigestor. Tudo para agregar valor. Para dar conta de tudo isso, com as melhores técnicas e dentro da legislação, o Rafael e a Patrícia contam com o suporte da Emater Minas. A Emater já tem uma bagagem maior, mais conhecimento em certas burocracias que precisa ser até aqui na minha produção de queijo. A Emater está me ajudando com isso. E desmistificar esse negócio de... Parece que está vindo uma fiscalização, não é? É um aprendizado para o produtor. Mas a Emater é excelente. Com assistência da Emater, a queijaria do Rafael está passando por um novo processo de adequação para conquistar o SISB, o selo do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Dessa forma, ele vai poder comercializar o seu queijo em todo o território nacional. A técnica da Emater, Letícia Basílio, explica que o queijo de Virgínia, recentemente caracterizado como queijo artesanal da Mantiqueira de Minas, é basicamente um queijo de leite cru, feito com massa cozida. Um queijo cujo aspecto e consistência são bem parecidos com o do parmesão. Mas o sabor tem o terroar da região. Não, mais que isso, cada queijo guarda as características da propriedade onde ele é produzido. E esse leite cru, por incrível que pareça, é o que vai fazer toda a diferença do queijo comercial. Porque nesse processo, quando ele é feito, ele vai manter toda a característica microbiológica daquela região. Então, a forma que ela é alimentada, aquela vaca, aonde isso está sendo feito, o clima que ele vem, vai trazer essa característica microbiológica. Eu vejo de outra forma também, porque nem sempre uma queijaria artesanal é uma queijaria pequena. Mas, em sua maioria, vão ser produtores que vão trazer as suas tradições familiares, vão trazer a história daquele lugar. E eu acho que aquela questão de... vem trazendo um amor junto com aquele produto. Vem trazendo a sangue, sorra e lágrima junto com aquele produto. E isso é... não tem um produto industrial que vai vir dessa forma. Apesar de todos os perrengues da produção, que precisa ser diária, sem quase ter descanso, começando bem cedinho, antes das galinhas, para fazer a ordenha. Para o Rafael, esse é um cansaço prazeroso. Um cansaço que o reconecta com as suas origens e com a sua própria essência. Eu gosto de trabalhar na roça e eu tenho prazer no que eu faço. E eu acho que eu vivo até melhor. E esses dois anos que eu trabalhei como engenheiro, eu acho que eu envelheci uns dez, em dois anos. que a gente estressa muito. Aqui estressa também. A gente tem problema de estresse na roça do mesmo jeito que tem na cidade. Só que, por exemplo, eu estou estressado, eu olho pro mato aí, eu pego os bichinhos, eu vou pra beira do lago. Entendeu? É melhor. A gente descansa a cabeça. Na cidade é mais difícil. Pra viver, pra criar os filhos. Pra criar os filhos é outra vida, justamente. Porque quando a gente morou em Taubaté, a gente quase não se via. Porque ele fazia turno. Então, não tinha vida. Era só pra trabalhar. E na hora que ele falou, eu vou pra fazenda, eu não pensei duas vezes. Falei, nossa, vamos agora. E o Lucas era pequeno, né? Ele só ficava trancado dentro de casa. E na hora que chegou aqui, parecia que é esse passarinho. Que solta da gaiota. Então, a qualidade de vida é melhor. A gente faz um intervalo bem rapidinho, mas fica comigo, porque no próximo bloco a gente continua falando de queijo, mas de concurso, uma oportunidade pra você que é produtor. É no minutinho. É produto de qualidade. É direto com o produtor. É da agricultura familiar. É de Minas Gerais. É do Campo. O seu canal de venda direta que conecta os agricultores familiares de Minas Gerais com os consumidores de todo o país. Acesse www.educampo.com.br A final do 17º concurso estadual de queijos artesanais aqui de Minas Gerais, promovido pelo governo de Minas, por meio da EMATER, já tem data e local pra acontecer. Vai ser no Serro, em dois dias de agosto. No dia de 23, tem o julgamento. E no dia 30, a grande premiação. E os produtores que tiverem interesse em participar devem ficar atentos pra fazer as inscrições. Belos, cheirosos e cheios de sabor. A grande competição dos queijos artesanais de Minas Gerais promete encantar os paladares dos jurados este ano, agregando uma nova categoria. Ao todo, são quatro categorias disputando as premiações. Queijo Minas Artesanal, ou famoso QMA, maturação de até 30 dias. Queijos artesanais de Alagoa e Mantiqueira de Minas, maturação de 14 a 30 dias. Queijos artesanais de Alagoa e Mantiqueira de Minas, maturação acima de 60 dias. E os queijos artesanais de Alagoa e Mantiqueira de Minas, com ingredientes opcionais e defumados, que é a nova categoria. A inclusão de novas formulações dessas iguarias é uma forma de abarcar inovações trazidas pelos próprios produtores, além de um processo natural de evolução do concurso. Então, ao longo do tempo, foi incorporando outros queijos. No começo, era um concurso estadual só de queijo Minas Artesanal, que é o QMA. A partir do momento que Alagoa e Mantiqueira teve regulamento técnico, ele foi incorporado. Então, o concurso, ele vem ao longo do tempo absorvendo todos esses queijos que têm regulamento próprio. A novidade é a inclusão da categoria de queijos com ingredientes opcionais ou defumados. Nesse caso, quem se inscrever para essa categoria não precisa ter participado do concurso regional, vai se inscrever diretamente no concurso estadual, mas precisa fazer esse queijo nessas regiões, porque é um queijo que só pode ser feito nessas regiões Alagoa e Mantiqueira. E a gente tem uma expectativa muito boa com esses queijos, porque os produtores têm buscado algumas inovações, queijos com especiarias, queijos maturados no vinho, queijos com azeite e alguma outra novidade que possa surgir aí. Para participar, os produtores devem fazer inscrição dos queijos até o dia 8 de agosto nos escritórios locais da Emater Minas espalhados em todo o estado. Em boa parte, os produtores também devem ter sido classificados nas etapas locais e regionais do concurso, salvo em algumas exceções. A Emater faz as etapas regionais. Então, as regiões caracterizadas, que têm um volume de mais de 5 produtores legalizados, que é um diferencial também do concurso de Emater, que só trabalha com queijos legalizados, essas regiões fazem os seus concursos regionais. E nesses concursos regionais se classifica 5 produtores, os 5 primeiros colocados para o concurso estadual. Hoje nós temos 10 regiões caracterizadas de queijo Minas Artesanal e temos a região de Alagoa e Mantiqueira, também com regulamento técnico. Só que todo produtor que produz queijo Minas Artesanal, que é o QMA, fora das 10 regiões caracterizadas e que esteja regularizado em algum serviço de inspeção, ele também pode participar do concurso estadual. Os queijos participantes são avaliados por um grupo de jurados altamente qualificado, composto por estudiosos da produção queijeira e profissionais de gastronomia. As avaliações levam em conta aspectos como a apresentação, o formato e acabamento, a cor, presença de olhaduras e granulações, consistência, aromas e, claro, o sabor de cada queijo. As impressões dos jurados são repassadas aos concorrentes, como uma devolutiva da sua participação e metodologia para a melhoria da qualidade contínua das iguarias mineiras. Mas, normalmente, também, os jurados avaliam o queijo como um todo, fazem alguns comentários, tipo, se o queijo está salgado, se ele teve algumas olhaduras que, provavelmente, perdeu-se pontuação. Então, sem ser esses critérios de avaliação que é pontuado em número de notas, existem esses outros, também, atributos que os jurados fazem um comentário e a gente devolve esses comentários para os produtores. Os concursos, eles são grandes motivadores, a gente percebe, dos produtores, né, continuar melhorando o seu produto. E, além disso, os feedbacks, né, o retorno que esse produtor tem permite que ele possa adaptar os seus processos, né, para melhorar mesmo a qualidade ainda mais e levar no próximo concurso um produto ainda melhor. Na final do concurso, serão escolhidos os cinco queijos vencedores de cada categoria. Todos os vencedores vão receber troféu. Já os demais participantes do 17º Concurso Estadual dos Queijos Artesanais de Minas Gerais vão ganhar um certificado de participação. O concurso é promovido pelo Governo de Minas, por meio da EMATER, que é vinculada da Secretaria de Agricultura. O regulamento está disponível no www.emater.mg.gov.br. E tem mais concursos acontecendo aqui em Minas Gerais. Aliás, se você é produtor de cachaça ou aguardente, você ainda tem tempo para se inscrever no primeiro concurso dessas iguarias que está sendo realizado pela EMATER Minas, porque o prazo foi prorrogado. Essa e outras dicas agora na nossa agenda. Estão prorrogadas as inscrições para o concurso Cachaças Mineiras 2024. Com a mudança, o produtor tem até o dia 31 de julho para preencher o formulário que está disponível no regulamento e entregá-lo no escritório local da EMATER do seu município. Após a avaliação da ficha de inscrição pela comissão organizadora, os produtores aprovados serão notificados pela EMATER e terão até o dia 9 de agosto para enviar a cópia dos documentos obrigatórios e as amostras concorrentes para o endereço em Belo Horizonte, indicado também no regulamento do concurso. Esse regulamento e o formulário de inscrição podem ser acessados no site www.emater.mg.gov.br O resultado do concurso será anunciado em novembro. Mais informações também pelo telefone 31 33 49 81 20 ou pelo e-mail cachaçasmineiras.emater.mg.gov.br Também estão abertas as inscrições para o concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais 2024. A competição é considerada a maior do país em participação de agricultores familiares. São esperadas mais de 1.500 amostras inscritas. Esse ano, o concurso comemora sua 21ª edição. Os produtores rurais têm até o dia 6 de setembro para preencher a ficha de inscrição e entregá-la impressa junto com as amostras concorrentes nos escritórios locais da EMATER. A participação é gratuita. Ficha está disponível no www.emater.mg.gov.br. E chegou a hora gostosa do programa. Hoje a gente tem no prato inhoque de baroa com ragu de linguiça. Pensa no trem bom. É um prato bom para esses dias frios? É uma massa? Muito bacana. Cai bem, né? A gente tem meio quilo de linguiça, já sem a pele. Aqui temos quatro tomates italianos picados. Duas cenouras raladas. Uma cebola grande picadinha também. Temos aqui quatro dentes de alho. 150 gramas de molho de tomate. 250 gramas de batata baroa. E 180 gramas de queijo parmesão ralado. E temos também 200 gramas de sêmola de grano duro. Para a gente poder poupar tempo, a gente começa com o ragu. Aí entra com a cebola, o alho, um pouquinho de azeite para poder dar uma fritada. Aí vem com o tomate, a linguiça e a cenoura. Enquanto o ragu vai cozinhando no fogo, a gente vai fazendo a massa do inhoque. Para a gente poupar tempo, a gente já vem aqui para o fogão para começar com o ragu de linguiça. A gente ligou a panela com o fogo, colocou um pouquinho de azeite. A panela esquentando, a gente já pode entrar com o alho. E deixar ele dar uma douradinha. O alho pegou aquela corzinha dourada e já começou a sentir aquele cheirinho de alho frito. A gente pode entrar com a cebola grande picada e também deixar ela dar uma dourada. A cebola já deu aquela murchada. A gente pode entrar com a linguiça, sem a pele. E com mais um pouquinho de azeite. E não fica mexendo muito, senão a água da linguiça vai soltar e vai acabar não fritando. Vai acabar cozinhando antes de fritar. Então é isso que a gente quer. E o sal é por último. A gente acerta o sal só no último. A pimenta eu gosto de colocar junto com a carne aqui para poder temperar a carne. A gente pode entrar com a cenoura, os tomates e nosso molho de tomate. A gente pode completar com água para ajudar no cozimento. Tompar e colocar em fogo baixo para a gente começar a preparar a nossa massa. Com a bancada já higienizada, a gente vai colocar metade da farinha. Eu uso semolina porque ela absorve um pouco mais de líquido. E quando a gente está falando de nhoque, quanto mais sequinho, melhor é para cozinhar. E menos farinha leva e não fica aquele gosto de farinha, aquele gosto cru de farinha. Eu uso semolina porque ela absorve mais líquido, então eu preciso usar menos farinha para maior quantidade de batata ou fécula. Eu também gosto de passar a batata na peneira para poder tirar o máximo possível de líquido dela. Meter a mão na massa mesmo sem medo. A gente vai entrar com o queijo parmesão. Se o seu nhoque ficar com alguns pedacinhos de batata, não tem problema. Isso ajuda a dar textura no nhoque. Com a nossa massinha pronta, a gente vai colocar ela dentro de um saquinho plástico, higienizado ou então plástico filme mesmo. E vai deixar ela descansando um pouquinho na geladeira. Agora que deu uma secadinha, a gente não vai deixar ele secar por completo, por quê? Agora a gente vai para a massa do nhoque. Nós vamos moldar o nosso nhoque para colocar ele para cozinhar e a gente vai esquentar o molho novamente. Quando a gente esquentar, vai dar mais uma reduzida aqui nesse líquido do molho. E a gente vai entrar com o nhoque. A gente pode colocar mais ou menos uma colher, uma colher e meia de chá, de sal. E a gente mexe mais ainda nessa massa. Depois da massa já temperada, a gente pode dividir essa massinha em quatro. E a gente vai abrir ela. Agora que a nossa água ferveu, a gente estava fazendo o ragu, a massa e a água estavam fervendo. A gente vai entrar com o nosso nhoque. A gente vai notar que eles vão começando a subir um a um aos poucos. E nisso a gente já vai tirando. Porque como o nosso nhoque tem queijo parmesão, se ele continuar nessa água quente aqui, o queijo vai começar a derreter e o nhoque vai desfazer. Então o nhoque subindo, você já vai tirando o nhoque. Reservando em outra vasilha. Vamos dar uma selada nesse nhoque. A gente pode colocar uma pimentinha do reino também. Virou o nhoque? A gente vem com um pouquinho de queijo parmesão ralado por cima. Isso é opcional. Mas eu garanto que vai ficar muito, muito mais saboroso o seu nhoque. E a gente já pode entrar com o nosso ragu. Para mim duas coisas que nunca é demais. Bacon e queijo. Gente, cheguei aqui na parte boa. Vou provar um nhoque de barô com ragu preparado pelo chefe Samuel. Maravilhoso. Minas Rural está acabando. Muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser reassistir este programa, as edições anteriores, a gente te aguarda lá no nosso canal do YouTube. É só procurar por Minas Rural na plataforma. Se gostar do conteúdo, te faço o convite. Aproveita, se inscreve, curte, compartilha com os amigos e deixa lá um comentário que a gente quer saber a opinião de vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho